Morena Bonita Morena Bonita Venha cá, meu bem, morena luxuosa Minha flor querida e tão amorosa Me faça carinho, oh minha querida Dentro dos seus braços me encontro saindo Só você, Morena, é toda minha vida Esses seus cabelos são minha paixão Te faço um pedido, não corte em mim Se você cortar, é uma perdição Morena Bonita No meu coração Esse nosso amor É uma pureza Você ao meu lado É uma beleza E nós dois se amando É a maior intenção É isso aí, moçada É o trio Coração da Pátria Aqui no Sertão e Festa Você já deixou seu like? Já se inscreveu no nosso canal? Então, muito obrigado Vamos continuar o programa Vamos trazer pra cantar bonito Cantar apaixonado Aqui no nosso sertão Meu amigo Silvério Lá de Goiânia Deixa cair